Fala aí galera, aqui é o Miguel do canal Mudo do Miguel e hoje eu tô aqui na livraria Cebinho pra mostrar várias coisas legais pra vocês no dia das crianças então, vem comigo! Aqui no Cebinho tem muitas coisas legais na área nerd na parte de leitura você vai encontrar muitos quadrinhos de hora de aventura na parte dos mangás você vai encontrar, por exemplo, Blue Exorcist e na parte dos livros de literatura você pode encontrar Diário de um Banana de todos os tipos na parte de jogos, que é minha área favorita você encontra muita coisa legal como esses jogos de carta de Pokémon e jogos de tabuleiros muito irados e aqui ainda tem muitos jogos de videogame para vários consoles durante a semana dos dias das crianças aqui no Cebinho vai ter muitas ofertas e descontos então, reserve sua mesada e venha conhecer o Cebinho aqui na 406 Norte Música 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 Música